Olá, Bernatica! Hoje tudo bem com vocês? Com essa cara de manchobá de lagoa? Vamos aprontar! Apapa! Você já viu aí no título do vídeo, tá? Que hoje tem transformação E hoje, pela primeira vez na minha vida Uma coisa que eu sempre recomendo a todo mundo E nunca usei Vamos usar Decap Call Mas antes disso, não se esqueça de dar like Se inscrever no canal, ativar esta bendita ceneta E é claro, segue lá no Instagram Bom, meninas Eu resolvi mudar Demorou, mas resolvi mudar Ai! E como eu quero desbotar o cabelo Porque eu quero dar uma sala É... Eu resolvi usar Decap Call Só que assim Era pra eu ter comprado A caixa grande De 400 Que é 400 ou 500 ml E eu acabei comprando De 120 Mas como eu quero só Tirar um pouquinho Esse pigmento Que tá o meu cabelo Então... Eu espero que isso dê Tá? Gente, aqui é o Decap Call Ele é um É um removedor de coloração Tá? Então, deixa eu deixar frisado Uma coisa aqui Se você tem um cabelo Totalmente Virgem E nunca usou tintura Na vida Isso aqui Não vai fazer efeito Porque ele não é Um descolorante Que vai tirar Todo Escolher o seu cabelo É um removedor De coloração Então, se você usou Uma tinta E não gostou da cor Você pode usar o Decap Call Pra remover Essa coloração E pintar com a cor que você quer Remover é assim, gente O que é que vai acontecer? Ele vai desbotar Esse pigmento do seu cabelo Então, só faz efeito No cabelo Que tá com tintura Ah, outra coisa Eu tenho que resumir Dará certo? Não sei Eu assisti vários vídeos Antes de vir Aplicar o Decap Call Vários vídeos De meninas que usaram E não deram certo E de meninas que usaram Que deram certo O que corre o risco É Não desbotar E eu não ter outro Pra aplicar novamente Como eu quero pintar Meu cabelo de marçal Então Um pouco que ele tirar De pigmento preto Do meu cabelo Já estaria de bom tamanho Eu quero só mesmo Que desbote bastante Bom Vamos lá O cabelo tá aqui Ele não pede Se é pra aplicar No cabelo sujo Desculpa Mas ainda tô gripada Então ele não pede Se tem que aplicar No cabelo sujo Mas pede Pro cabelo tá seco Eu lavei o meu cabelo ontem Fiz uma hidratação rápida Porque Eu passei óleo no cabelo E esqueci Então eu tive que lavar o cabelo E aplicar o Decap Call Então meu cabelo tá aqui Tá dessa cor Mas Nas luzes mais claras Consegue ver Minhas mechas roxinhas Tá Olha aí E vamos lá Né Sem escovar Cabelo sem escovar Sem nada Eu só fui mesmo lavar Esperar secar E colocar na touca Pra dormir Amanheci com o cabelo assim Vou virar pra vocês verem Vai ter barulho De Dona Ágata Tá Olha como tá O cabelo Gente Como tá meu cabelo É Já fez um mês Que eu fiz a progressiva Da MyFuse E Gente Meu cabelo aqui atrás Não alisou muito não Tá Então a gente vai ter que aplicar Esta bagaça Novamente Olha Também você vê Um reflexo Meio Roxinho É do ombro ré Então vamos lá Né Eu vou prender Aqui Que eu tô morrendo de calor Que ninguém mece não Eu esqueci de pegar a piranha Eu paguei 33 reais Tá A caixa maior De 400 ml Acho que é 400 É 500 Tava de 55 reais E eu achei melhor Trazer essa de 120 Mas quando eu cheguei em casa Eu pensei Era por realmente Ser trazido A grande Né Bom Ele vem Um Removedor Correção parcial Total de cor Dos cabelos coloridos Que é esse aqui De 60 ml E o bichinho É fedido E temos o ativador Também De 60 ml Tá Tem que misturar As duas bagaça Porque senão Não faz efeito E vem um par De luvas Tá Bom Vou misturar A bagaça fedorenta Aqui Nesse potinho Então Vamos lá É O modo de usar Não explica Mas eu sei que tem que misturar Os dois bonitinhos E é da marca Iamar Decapicola É da marca Iamar Eu acho Se eu não me engano Tem um removedor Da Alphapaf Né Que também promete Remover Descoloração Eu acho que um cabelo Muito carregado De pigmento preto Aquele cabelo Que sempre foi pintado De preto azulado Demora um pouco Para fazer efeito Agatha Eu já coloquei O removedor Negócio fede Fede Deixa eu dizer assim Imita esgoto E agora Vamos colocar O ativador Botar Esse tabagaça Botar tudo Né O negócio Fedorento É Fedorento O negócio Que fede Senhor Fede Fede Fed 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 Pelos vídeos Que eu vi Porque aqui na caixa Não fala Pelo menos O que eu li Cheiro de esgoto Vixe Maria Pelo que eu vi Aqui na caixa Não fala Pede para ficar Quarenta Sessenta minutos Então vamos lá Gente eu acho que eu vou Aplicar esse negócio Lá fora Que eu não vou aguentar Com esse cheiro aqui não Olha Como é que fica Você mistura As duas bagacinhas Mexe, mexe, mexe Com a irmã Fala também Que se caso Não desbotar O tanto que você quer Você pode aplicar Novamente Daqui a sete dias Tá Ai Lili Por que você não faz Uma champuzada Porque se eu meter Champuzada Aqui no meu cabelo Bal Bal O cabelo É neste nipo Tá O cabelo pode estar Tatra Tatra Tratrado Tratrado Pode estar Tratrado E vai o Tratrado Mesmo De estar Tratrado Pode estar Fortalecido Mas O meu cabelo Em relação a Pó descolorante Ele não aguenta Tá Então Fica meio complicado Bom Eu vou separar Aqui a mecha E vamos começar Logo essa aplicação Piranha Por que tu tem que cair Vê este cai Que cheiro de esgoto Horrível 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 E eu vou aplicar Como se eu estivesse aplicando Uma massagem Tá Botar as luvas É um pacote De luva É ruim pra abrir Ô Jesus Pelo menos Veio né Porque tem O Enê Por exemplo Não vem pacote De luvas Então você que lute Vamos lá Eu ainda tenho Decisa Tá Se eu vou Pintar com a tinta Massal Ou se eu vou Usar matizador Da Salon Line Massala Que eu já comprei Eu tô pensando Tá Então Vamos lá Emília 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 E se eu tira isso Meu Deus Tem que ter botado Do tipo de blusa Porque vai que isso aqui Me dá uma reação Bom Vou botar essa bagafa aqui Que seja o que Deus quiser O Enげ Pہ 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Bom meninas, última mecha E é um produto que não arde os olhos Não incomoda, não arde a cabeça nem nada Mas fede Eu não sei explicar a vocês qual o cheiro Mas é um cheiro de esgoto Total Sabe aquele cheiro de esgoto, de pia? É o cheiro desse produto Era pra ter aplicado lá fora Mas como eu tenho que gravar Eu tô sofrendo aqui por você Tá? Mas O bichinho fede Deu com o meu cabelo certinho Deu com o meu cabelo certinho Né, vó? Então eu vou deixar agir aqui por 60 minutos São exatamente duas horas Então eu vou tirar três e... Três horas Uma hora Certinho Fiquei em todo o cabelo E agora É esperar Sobrou Bem pouquinho Que eu vou terminar de aplicar no restante do cabelo Tá? Mas a única Coisa que eu tenho pra falar dele Até agora Ponto negativo É que o bicho é fedorento Demais 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 É justo uma conta Então Vou fazer um coque aqui Ver se eu acho alguma touca prática pra colocar Tomar um ar Porque eu tô suando bastante Tá? E vou enxaguar Depois de 60 minutos Vou enxaguar Espera de poder Lavar com shampoo Vou ver se eu faço alguma hidratação Tá? E vou deixar o cabelo secar natural Pra vir mostrar pra vocês Como é Que tá Se desbotou Se não desbotou E dá aí meus Retoques finais Certo? Então Vamos lá Bom Mas amores Vocês viram aí Como é que ficou o cabelo Tá? Eu vim aqui pro claro Pra tentar mostrar pra vocês Como é que tá Né? E Desbotou Desbotou Bem pouco Essas partes mais claras Que aparecem Mais avermelhadas É simplesmente As luzes que eu dei Então Mais dizer a vocês Ah Desbotou Não Não desbotou quase nada Meu cabelo Olha pra aí Se eu vir pro sol Tá vendo? Dei uma desbotadinha Pra que eu quero Beleza Olha Então Pra que eu quero Beleza Desbotou Porque eu vou pintar de outra cor Mas Aqui eu tinha que usar Novamente Pra tentar desbotar O Decapicolor Ele não resseca o cabelo Tá? De jeito nenhum O cabelo secou aqui E olha como tá a bagaça Aqui eu vou botar Na touca daqui a pouco Então O que acontece? É O cabelo secou Não foi isso que eu tava dizendo Outra coisa Né? Bom O Decapicolor Ele não resseca o cabelo No meu caso Não ressecou É... Quando eu fui retirar O cabelo ainda tava Bem macio Né? Não tava ressecado Só que o cheiro Ainda permanece Vocês já cheiraram Amoníaco? Então Duplique O cheiro do amoníaco É neste nível Bem fedorento mesmo O cheiro ainda permanece no cabelo Então eu retirei o Decapicolor Com shampoo Fiz a hidratação Fiz a hidratação Esperava Eu achei que ele ia desbotar Bem mais Tá? Mas Pro tom Da tinta Que eu vou usar Pra mim Tá ótimo Ali li Se eu for usar Assim Um chocolate Você teria que Passar Novamente Esperar Mais sete dias Que ninguém espera Esses sete dias Tá? E Passar novamente Como eu não tenho ele aqui Pra passar novamente Eu não vou Passar Deixa eu virar assim Pro sol Porque no sol Dá pra ver melhor Olha isso Então é isso meus amores Minha experiência Do Decapicolor Tá? E Tirando o fedor Tudo ótimo Maravilhoso Tá? Então é isso aí Vamos pra segunda parte Que é agora Pintar o cabelo Mas agora Só amanhã Tá? Então é isso aí Um beijo É um cheiro Não se esquece De dar like Se inscrever no canal Ativar a chave Da sineta E até o próximo vídeo Tchau